É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão O DJ Daniels, o moleca embaçador, vai, o DJ Daniels, o moleca embaçador, vai Você tá pra cima, vai, você tá pra baixo, vai, você tá pra cima, vai, você tá pra baixo É só bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui O DJ Daniels, o moleca embaçador, vai, você tá pra baixo, vai, você tá pra baixo É só bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui, bala aqui Ela tá na Disney 7, tomando uma bala Ela tá na Disney 7, tomando uma bala Quem se joga na frica, muito louca de bala DJ Daniels, a frente do frente O DJ Daniels, o moleca embaçador, vai, o DJ Daniels, o moleca embaçador, vai Você tá pra cima, vai, você tá pra baixo, vai, você tá pra cima, vai, você tá pra baixo Ch砸 só bala ty, bala tua, bala tua boa Um antar, o mesmo da praça, o mesmo da praça O que tá pra mim? O que tá pra mim? É só bala-pulha, bala-pulha, bala-pulha É só ter yoga de lá, torta, bala-pulha Ela tá na Disney set, tomando uma baga Ela tá na Disney set, tomando uma baga Vem se joga na pica, muito louca de bala Vem se joga na pica, muito louca de bala Ela tá na 27, tomando uma bala Vem se joga na pica, muito louca de bala Vem se joga na pica, muito louca de bala Vem se joga na pica, muito louca de bala